Ai, 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 ai Já chegou outro cara aqui Fecha ele Ah, esse cara tem um carro muito bom, ó Deixa ele passar Deixa ele ser humilde Vamos ser humilde Vamos ser humilde, vamos ser humilde Vamos ser humilde, carro do cara é melhor Deixa ele brigar com o Lula ali, ó E vambora, ó Às vezes você tem que dar um passo pra trás pra dar dois pra frente, ó lá Ó lá Deixa ele brigar ali com os caras, ó Eu vou aqui na minha, ó Ó lá, ó lá Ó lá, ó lá E de repente vem